O principal objetivo era esse, que as pessoas se reconheçam pela voz e consigam formar a imagem deles. Projetos criados por servidores da TV Assembleia repercutiram durante o encontro da Associação de TVs e Rádios, na 26ª edição da Unali, um encontro nacional que envolve o poder legislativo. Com foco em acessibilidade, surgiu o Quer Ver e Escuta, onde parlamentares fazem uma autodescrição. Eu sou o deputado doutor Eugênio. Tenho 47 anos. 1,80m de altura. Cabelo castanho, na altura dos meus ombros. O material em vídeo é capaz de aproximar o legislador de quem tem algum tipo de deficiência visual e, assim, ampliar a possibilidade de surgirem políticas públicas, que gerem mais inclusão a essa parcela da sociedade. Para a pessoa que é vidente, ele consegue ter a percepção não só das características físicas, mas da personalidade de cada pessoa. E a nossa principal intenção aqui foi demonstrar a importância da autodescrição, não só como uma ferramenta de acessibilidade para que as pessoas cegas e baixa visão consigam ter a percepção das características e da personalidade de cada deputado, como também uma forma de inclusão, para que essas pessoas se sintam parte do mundo legislativo, do mundo da Assembleia Legislativa. Muitas assembleias, câmaras municipais, elas não conseguem desenvolver esse projeto. Nós também temos muita dificuldade, até por falta de profissional em Mato Grosso. Então, é sempre bom incentivar. E logo depois que nós fizemos essa apresentação, Na sequência teve uma palestra e que justamente falava da importância de facilitar o acesso da informação a pessoas com problemas visuais. Então, casou bastante, né? Outro bom exemplo partiu da Rádio Assembleia FM. A mesa diretora acreditou e investiu na emissora. Agora, na saída, várias outras rádios de outras assembleias vieram me pedir o modelo de reforma. Então, eles gostaram muito da reforma da rádio, que realmente, você sabe que ficou linda. Então, acho que a gente serviu de exemplo para outras rádios aí. Além de nova estrutura, a programação foi refinada para criar uma proximidade ainda maior com a comunidade. Não apenas para levar informação do que ocorre no parlamento, mas também para dar mais voz, principalmente, à produção cultural local. Ter comprometimento com a comunicação pública, que é muito séria, é uma responsabilidade muito grande. Não dá para brincar com isso. E estimular mesmo que a cultura dos locais prevaleça nas rádios, nas TVs, na comunicação pública. Porque isso é comprometimento com a produção das pessoas. O encontro da Astral também abriu caminho para novidades para além de Mato Grosso. Como, por exemplo, a criação de um portal virtual para compartilhar conteúdos produzidos pelas mais diversas emissoras legislativas. A própria Astral está de mudança. A associação será ampliada para aumentar ainda mais sua representatividade e interação com as praças. Um caminho para fortalecer e levar ao cidadão mais transparência sobre o que é feito pelo Poder Legislativo. A reúne e por mais uma 2018. O espaço é uma neurological importante do laufen pela força. Mato Grosso. Um amigo legal. Mato Grosso. Mato Grosso. Legenda por Sônia Ruberti